Nós, tipicamente, publicamos números setoriais. Esse chart é um resumo. E ele só está aqui para pontuar duas coisas. Primeiro é que o setor, como um gerador de valor, é um setor muito importante dentro da economia brasileira e que é pouco conhecido, da maior parte dos fazedores de políticas públicas. Se a gente somar a telecom com o TIC, dentro desses números aqui eu só tenho o TIC, o setor corresponde a 8,7% do PIB nacional. Eu tinha me proposto a falar sobre dois temas hoje que afetam aquela parte aqui, superior em azul claro, que é a parte de softwares e serviços, que nesse ano de 2015 produziu R$ 77,8 bilhões só na parte de produção das empresas provedoras. A gente tem também uma produção substantiva feita de softwares e serviços, que é feita no que a gente chama de produção in-house, que são os departamentos de informática das grandes empresas que são usuárias de tecnologia da informação e comunicação, muitas delas até que têm captive centers aqui no Brasil e que exportam. Esse setor de softwares e serviços, principalmente, o de hardware também, isso aconteceu, vem sendo, digamos assim, ameaçado, colocado em risco, por conta de várias medidas de natureza tributária, que eu resumo aqui nesse chart único, que eu chamo de o filme de horror do setor de TIC, que foi o ajuste fiscal iniciado no ano passado e ainda não acabado, não terminado. E ali vocês observam claramente algumas das medidas, a reoneração previdenciária, da contribuição previdenciária patronal, a oneração da inclusão digital, feita pela medida provisória 690, a majoração de PIS e COFINS, ou a instituição de PIS e COFINS, sobre receita financeira, imposto de rendas na fonte ICSLL, sobre juros sobre capital próprio, uma possível nova CPMF, que aparentemente está afastada, pelo menos por mais quatro, cinco meses, e a unificação do PIS e COFINS. Pelas nossas estimativas internas, esse conjunto de medidas tem o poder de afetar as empresas com uma majoração de carga tributária que pode flutuar entre 4,2% a 8,45% da receita bruta. O que é absolutamente impactante para qualquer negócio, sobre qualquer prisma que se observe, mas principalmente mais impactante do ponto de vista das empresas de serviço. Esse é o primeiro ponto. O segundo ponto é que muitas dessas mudanças vieram sem aviso prévio e algumas delas na contramão de políticas que tinham sido adotadas no ano anterior. A questão da reoneração previdenciária foi exatamente o caso. Ela havia sido renovada com uma certa alíquota, alíquota de 2% era a que se aplicava ao nosso setor, e de uma hora para outra veio uma reoneração para a alíquota máxima, que foi onde o setor ficou, de 4,5%, 2,5% de aumento nominal. Naquela ocasião, só para dar um exemplo, não era bem o meu tópico, mas nós fizemos um estudo econométrico na Abrascom e fomos à Brasília para falar com quase todas as pessoas que a gente pôde falar, e nós dizíamos naquela época o seguinte, olha, o setor em software de serviços, numa base de 400 mil empregados, mais ou menos, gerou 88 mil postos de trabalho entre o ano 2010 e 2014. Se essa reoneração vier com o aumento da alíquota, isso sem contabilizar a questão da opcionalidade, a gente tinha estimado que 81 mil postos seriam destruídos em três anos, a partir da reoneração. A reoneração veio, veio com a alíquota máxima, ainda veio com a opcionalidade, que é um convite à informalidade nas relações de trabalho. Do quarto trimestre do ano passado até junho deste ano, o setor já destruiu 52 mil postos de trabalho. A gente realmente, como país, foi extremamente competente na destruição de emprego, função, mercê, de variação tributária. Então, assim, eu não podia concordar mais na prova com o que você falou. Segurança jurídica é a base da confiança do empresário, de fazer duas coisas. Primeiro, de empregar, empregar, segundo, de investir. E essas duas segurâncias estão absolutamente solapadas no Brasil. E vai dar trabalho para recuperar. Mas eu acho que esse debate aqui é um debate profícuo para a gente tratar desses assuntos. Muito bem. Então, deixa eu entrar aqui no detalhe sobre a questão, duas questões somente que eu pensei, e vamos ver se eu falo em dez minutos. Um grande desafio. O primeiro é essa questão da incidência de ICMS sobre software. E, para a gente entender essa questão, a gente precisa partir da própria fenomenologia do evento na sua natureza intrínseca e na sua natureza jurídica. Está certo? Então, primeiro, a gente precisa entender o que vem a ser software. Tem até uma etimologia das palavras ali, que não vem ao caso, mas o software surgiu como um subproduto da criação das máquinas computacionais. E essas máquinas computacionais são burras. Elas fazem o quê? Elas executam uma série de instruções de forma sequencial. É isso que elas fazem. A máquina em si só faz isso. E essas instruções são codificadas em sinais elétricos, com duas níveis de tensão. Na minha época de estudante de engenharia, era zero volt e cinco volts. Hoje, acho que a Intel está aqui, pode até me dizer, acho que é menos um e meio e mais três, pelo que eu vi lá do e-core. Tive a curiosidade de testar. Bom, evidentemente, isso é muito intrincado para o ser humano. Então, essa linguagem de zeros e uns foi sendo elevada em termos de nível. Os engenheiros foram criando outras linguagens mais fáceis para o ser humano trabalhar. A primeira é a chamada linguagem assembly, que, na verdade, codifica essa série de bits em determinados mnemônicos. Depois, passou-se para a linguagem de alto nível, que é uma linguagem que se olha e até consegue mais ou menos entender, pelo menos quem estuda esse negócio. E, a partir daí, você tem uma dicotomia dentro do fenômeno, que é o seguinte, você tem o software como alguma coisa que parece um livro, é um texto, e você tem o software como aquilo que a máquina entende. Está certo? Pois bem. Então, vamos botar na prateleira e entender agora o seguinte, qual é a natureza jurídica do software. A natureza jurídica do software, segundo o nosso ordenamento, que é inspirado no ordenamento norte-americano, é de um bem intangível protegido por direito de autor, direito autoral. É isso que diz a nossa Lei nº 9.609. Está certo? Então, é um bem e é intangível. Certo? Muito bem. E como é que ele é comercializado? Ele é comercializado através de uma licença de uso. Ok? Então, em primeiro lugar, existe ali um direito erga hominis daquele que é autor do software. Segundo, ele pode fazer uma comercialização, mas essa comercialização se dá através de quê? De uma sessão. É uma sessão de direito de uso. Mas não é só de uso. É sessão de direito de uso e gozo. Porque do software, aquele que compra, ele extrai uma utilidade, seja lá qual for, controlar o orçamento, controlar a sua folha de pagamento, controlar, sei lá eu, a agenda das peças de teatro que eu quero ver no ano que vem. enfim. Então, isso dá ao software uma natureza jurídica muito particular, que é tudo menos ser mercadoria. Porque ele tem uma forma específica de transição ou de compartilhamento, e essa natureza jurídica precisa ser respeitada quando a gente pensa em termos de direito tributário. Pois bem, resumindo aqui essa questão, talvez essa figurinha aqui dê para tangibilizar um pouco mais. Está ali, em cima, a linguagem de máquina, que é uma sequência de zeros e uns que ninguém consegue entender, senão aquilo ali é completamente arbitrário. Do lado de cá, a linguagem assembly. Eu já programei linguagem assembly uma vez na vida, aliás, várias. Aqui embaixo é o que a gente chama de linguagem de alto nível. Está certo? Esse aqui é um programazinho escrito em uma linguagem chamada Pascal. E o que acontece? O programador que está lá na ponta, ele concebe um arquivo, um código que a gente chama que é o código-fonte, passa por um outro software chamado compilador, gera aqui umas coisas em papel, na época em papel, e gera o tal do código executável. Pois bem, para que essa tecnicalidade toda está sendo trazida aqui? É só para a gente entender duas coisas. Primeiro, que é o domínio do código-fonte que caracteriza o direito de autor. Aquele que faz o código e tem o domínio sobre ele, tem o direito de autor, salvo duas exceções previstas na lei de software. A primeira, quando eu trabalho como empregado de uma empresa que tem como objeto fazer software, então eu, como empregado, codifico, mas não tenho o direito de autor, é o meu empregador que tem, ou quando uma empresa contrata o desenvolvimento de software de terceiros como prestação de serviço. E isso diz o seguinte, que aquele que desenvolveu não reteve o direito de autor. O direito de autor é do contratante, onde a gente já percebe que há uma transferência implícita desse direito, sem importar a transferência física. O código-fonte é produzido pelo prestador e é entregue para o contratante que tem o seu domínio. Agora, e o tal do código executável? Serve para quê? Ele serve, na verdade, para tangibilizar a licença de uso. E aqui tem uma grande confusão, porque se pensa o seguinte, para que o direito de uso seja tangibilizado, eu preciso fazer uma tradição. Não é verdade. Isso era até no passado, mas hoje não é mais. Porque você hoje pode usar um software a partir de um computador que está na internet. Então, você tem a licença de usar aquele software, mas você não recebe nem sequer o download do código executável. A palavra download significa transferência do código executável através da internet, que é uma expressão em português muito longa, os americanos são mais competentes do que a gente nisso. Mas não é mais necessário. Na verdade, quando você faz um download de um software no seu smartphone, você tem uma casca dele. Aquilo ali, provavelmente, sozinho, não funciona se não estiver conectado na internet. Um exemplo clássico é o nosso famoso WhatsApp. Se não estiver conectado na internet, aquele enviarzinho fica meio pálido e ele para de funcionar. Ou seja, não há uma autossuficiência na transferência do download para caracterizar nada a não ser um meio de acesso ao direito de uso e gozo. E aqui, é importante a gente lembrar... Eu vou falar disso um pouco mais adiante. Bom, então, do ponto de vista do ordenamento jurídico brasileiro, o que a gente tem hoje? E isso, claro, passou por um processo de evolução. Hoje, nós temos uma lei complementar e as leis complementares têm um papel relevantíssimo no sistema tributário nacional porque elas têm uma série de competências estatuídas no texto da Constituição, entre elas, disciplinar fatos geradores ou hipóteses de incidência, que é a minha expressão preferida, a expressão do professor Paulo de Barros Carvalho, e também disciplinar conflitos de competência. Então, a lei complementar 116, enumera no seu anexo uma série de itens relacionados ao software. O que a gente vê nesses itens aqui é que eles são divididos em grupos com duas naturezas. Você tem ali, por exemplo, o 101, o 102, programação, o 104, elaboração de programas, que são itens que estão muito mais na categoria do prestador de serviço estrito-senso, que é aquele que desenvolve, mas não retém o direito de autor. E tem um item específico que foge a essa regra, que é o item 105, que fala especificamente do licenciamento ou sessão de direito de uso. A natureza jurídica desses itens é, portanto, muito diferente. Você tem um conjunto que é claramente subsumível a serviço, e um deles que é a licença de uso e gozo, no geral. Esse é o regramento. Consequentemente, concordemos ou não, e eu não concordo com a lei, já explico depois porquê, é isso que vale. O legislador complementar que tem a responsabilidade de disciplinar todo o sistema de competências tributárias no Brasil, escolheu que a incidência sobre o fenômeno de software, seja ele por prestação de serviço ou licenciamento, é do ISS. E isso a partir do ano de 2003. Por acaso, há algum tipo de antinomia em relação à lei complementar 87? Não, não há. Se a gente olhar a lei complementar 87, ela é omissa em relação a softwares e programas de computador. Certo? Ela é omissa. E sempre foi, na verdade. Então, não houve a intenção, quando foi colocado o ISS como a incidência escolhida pelo legislador complementar, há que se entender pela vedação do princípio, da vedação do princípio, não, pela vedação da bitributação, da prática da bitributação como consequência do nosso ordenamento tributário constitucional, que haveria-se de excluir a incidência do ICMS sobre aquela fenomenologia de software que está plasmada e enumerada na lei complementar 116. O que acontece é que o embate que a gente observa hoje já passou por alguns, algumas teorizações interessantes sobre se há, de fato, uma diferença entre software personalizado ou software não personalizado, no sentido de dizer o seguinte, o personalizado é serviço e o não personalizado é um produto e, portanto, é enquadrável como natureza. Essa característica intrínseca, que poderia ser muito clara no passado, quando a gente tinha softwares que faziam somente aquelas determinadas coisas, está ficando cada vez menos caracterizável hoje e no futuro, porque, na prática, todos os softwares produtos são extremamente personalizáveis. se você sentar diante da minha planilha Excel, provavelmente você vai se confundir, porque eu tenho um monte de ícones lá personalizados e coisas que eu deixei ali dentro para facilitar o meu trabalho. É personalizável? É personalizado? É o quê? Então, não é essa característica que é suficientemente forte do ponto de vista jurídico para fazer o discernimento de qual é o fato gerador que deve ser atraído pelo software. E aí é que vem o comentário do ministro Luiz Galotti, que é um comentário que ressoa, eu acho que, através dos tempos dentro do meio jurídico. O direito não pode nomear coisas à revelia da realidade, principalmente quando é a realidade jurídica que define alguma coisa como sendo um direito intangível, passível de licença de uso. Na prática, gente, o software se assemelha muito mais na minha visão pessoal ao título de crédito. No passado, o título de crédito tinha o princípio da cartularidade, você precisava de um documento para provar, hoje não precisa mais. A cartularidade virou um registro num computador e está aí blockchain para transformar a forma como a gente vai fazer transações e acertar as transações em meio virtual. Software é a mesma coisa, é um direito intangível que poderia, se no passado teve uma cártula numa mídia magnética ou o que for, hoje e no futuro não terá mais. Então, por conta disso, nós fizemos, em conjunto com a CNS, foi fruto de um amplo debate entre as associações ABS-ACESP e o Brascom com a Confederação Nacional de Serviços, sobre o que aconteceu no ordenamento jurídico de São Paulo. Eu não vou entrar em detalhes, mas essa aqui é a história, começa lá desde a lei 8.198, que passou a exigir o ICMS sobre software como se a incidência fosse pressuposta, na prática ela dispôs uma incidência, isso em 92, seguido de um monte de decretos, sendo que o último é o decreto 61.791, de 2016, que o Peroba já mencionou. Essa cronologia está bem explicitada aqui, eu vou deixar esse chart com vocês e o que eu queria concluir é dizer o seguinte, olha, nós estamos diante de uma bitributação de fato. No Estado de São Paulo, o município não se subsume à interpretação do Estado sobre a incidência de ICMS sobre qualquer tipo de software, então ele continua cobrando o ISS sobre software, mas o Estado agora entende que tem que cobrar com uma carga tributária de 5% de atenção, não é com alíquota, é uma carga tributária, pressupõe-se, portanto, que o Estado de São Paulo espera uma alíquota de 18%, e ele autoriza a manipulação da base de cálculo para que a carga tributária seja 5%, isso hoje, quem sabe daqui a 5 anos não vire 10%, daqui a mais 5 não vire 18%, e daqui a mais 5 não vire 25%. Então, não é essa segurança jurídica que a gente precisa, só que essa questão está transcendendo ao Estado de São Paulo, porque a gente já vinha de uma situação no Estado de Minas Gerais, perdão, no Estado do Mato Grosso, onde já tem uma ação direta de inconstitucionalidade, que é a 1945, e agora nós nos vimos forçados, enquanto setor, mobilizados pela CNS, ou regimentando a CNS que nos está representando, entrar com uma nova ação direta de inconstitucionalidade contra esses diplomas legais de São Paulo, e nós estamos avaliando dos outros estados também. O curioso é o seguinte, eu não comentei, mas tem o tal do convênio 181 do CONFAS, que autoriza a redução da base de cálculo. Ou seja, é uma autorização sobre o pressuposto da incidência que não está plasmado em nenhuma lei complementar. E a pergunta até que a gente se faz é mas o CONFAS tem competência jurídica para fazer isso? No nosso entender, não tem. Então, aqui, a questão é, estamos diante de uma situação realmente de risco sistêmico no sistema tributário nacional com relação a essa questão. E o futuro pode ser, de fato, muito prejudicado, porque não há incentivo de atração de investimentos dadas essas circunstâncias. Pois bem, meu tempo já encerrou, eu não vi a plaquinha. tem plaquinha. É, então, assim, eu... Oi? Muito obrigado pelo reconhecimento do meu esforço. Posso, então... Não, na verdade, eu já estourei cinco minutos. Eu vou passar, então, a questão do PIS e COFINS. Não vou apresentar nada, só para dizer o seguinte, o PIS e COFINS é uma ameaça, é como se fosse aquele filme, acho que antigo, do Ingmar Bergman, O Ovo da Serpente, que nasce como uma minhoquinha e vira um dragão. Porque os condicionantes, os pressupostos que foram enunciados pelo governo federal para fazer a unificação do PIS e COFINS, eles são impossíveis de serem atendidos conjuntamente. Foi dito, terá neutralidade fiscal, dará crédito financeiro sobre todos os insumos e terá uma alíquota única. Essas três coisas não combinam. Isso eu não ouvi ninguém falar, isso eu não ouvi, mas assim... Mas mesmo assim... Essas três coisas não combinam, porque se houver uma alíquota única e houver a neutralidade fiscal na indústria, que vai ter, sim, um ganho nos insumos que dão crédito ao PIS e COFINS, como foi anunciado, o crédito financeiro, a alíquota, que hoje é de 9,25, poderá vir a subir a 12. Certo? Ou seja, 12% com mais créditos é neutralidade fiscal. Mas nos serviços, hoje a gente tem 3,65. Ok? Não tem como uma empresa de serviços que tenha 60% do seu custo em mão de obra especializada e não tem energia, não tem matéria-prima, não tem nada praticamente para se acreditar, pular dos 3,65 para 12 impunimentos. Isso é a morte anunciada de todo um sem número de empresas do setor de serviços. E, como eu já fui muito catastrofista, eu vou deixar o resto para o debate. Obrigado. 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 Obrigado.